Vá lá Vá lá É de pena E tu está engañando Al mundo inteiro Amém. 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 Que não me queriam Tudo dizendo à gente Que tu a mim não me queriam Que não me queriam Que tu a mim 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 não me queriam Blanca paloma Eu te traigo Que tu a mim não me queriam 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 Que tu a mim não me queriam